Diz-tum, diz-tum, tereveu a paz Diz-tum, diz-tum, tereveu a paz Já, neste oitvar, mana, neste oitvar, mana-te será Diz-tum, diz-tum, tereveu a paz Diz-tum, tereveu a paz Diz-tum, tereveu a paz Música Diz-tum, tereveu a paz Diz-tum, diz-tum, tereveu a paz Música Diz-tum, diz-tum, tereveu a paz Diz-tum, diz-tum, tereveu a paz Diz-tum, tereveu a paz Música 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 Música